Olá, amigos estudantes! Beleza? Nesta videoaula, iremos trabalhar conceitos fundamentais sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Eu sou o professor André Luiz, este aqui é o meu e-mail, qualquer dúvida, me inscrevam. Peço para que vocês também inscrevam no meu canal no YouTube para ter acesso às demais aulas. O efeito estufa é benéfico para os seres vivos? Eis a questão. Durante a minha vida profissional, tenho percebido que grande parte dos estudantes chegam ao ensino médio com a ideia de que o efeito estufa é um fenômeno prejudicial para o planeta e para as diversas formas de vida que nele habitam. Então, a gente tem que ter em mente, a partir de agora, que o efeito estufa é o que? Benéfico e essencial para os seres vivos. E se não houvesse o efeito estufa? Olha aqui a figura que eu coloquei. A Terra sentindo frio, no caso, congelando. O que está acontecendo aqui? Se não houvesse o efeito estufa, a Terra seria demasiadamente fria. Ou seja, é o efeito estufa que faz com que a Terra permaneça em uma temperatura amena. Ou seja, em uma temperatura favorável à vida. Então, se não houvesse o efeito estufa, não haveria vida complexa na Terra. Portanto, eu não estaria, neste momento, trabalhando este conceito com vocês. Efeito estufa. O efeito estufa é a forma que a Terra tem para manter sua temperatura constante. Foi o que eu falei no slide anterior. Se não fosse o efeito estufa, a Terra seria muito fria. Então, onde que estão os gases do efeito estufa? Nós encontramos eles na atmosfera, que é a camada de ar, de gases, no caso, que envolve o nosso planeta. Aqui a radiação solar. Vou explicar daqui a pouco como que ocorre esse efeito estufa. Vamos lá. Olha aqui, gases de efeito estufa. Quais são? O dióxido de carbono, conhecido também como gás carbônico, cuja fórmula química é CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, fórmula química N2O, os clorofluocarbonetos, os CFCs e também o vapor de água. Só que nesta videoaula, pelo tempo, irei enfatizar o dióxido de carbono, o metano e os clorofluocarbonetos. Onde encontramos o dióxido de carbono ou o gás carbônico? Primeiramente, na respiração dos animais, podemos encontrar o dióxido de carbono. Como? No processo de respiração, nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Ou seja, liberamos o gás carbônico na atmosfera. Na decomposição da matéria orgânica, na queima da matéria orgânica, ou seja, na queima de florestas tropicais, no desmatamento. Onde também nos automóveis, os automóveis liberam naquela fumaça ali, o gás carbônico, as indústrias, nas chaminés das indústrias, poluindo o ar. Então, ele é muito difundido, ele é liberado em grande escala na atmosfera. O metano, o metano também, onde ele é encontrado? Nos automóveis, liberando no cano de descarga, nos escapamentos dos automóveis, na decomposição da matéria orgânica, na queima da matéria orgânica. Por que na queima da matéria orgânica, na decomposição? Gente, a gente tem que pensar que o carbono é comum em todos os organismos, ou seja, em toda matéria orgânica. Então, quando queima a matéria orgânica, quando a matéria orgânica está decompondo, esse carbono é o quê? Lançado na atmosfera. Gente, a gente tem que pôr em mente que o metano também é muito importante nesse processo da intensificação do efeito estufa, e, no consequente, aquecimento global. A mídia, muitas vezes, fala somente no dióxido de carbono. O dióxido de carbono é importante, mas o metano, para mim, ele é mais importante ainda. Por quê? Porque o metano tem um poder de absorver o calor, de captar o calor, vamos dizer assim, de impedir que o calor vá para o espaço, muito maior do que o dióxido de carbono. Então, o metano, ele também tem que ser enfatizado, ele também tem que ser trabalhado. Os clorofluocarbonetos também, eles têm um fator importante aí no aquecimento global, no efeito estufa. Eles também, gente, além deles interferirem nesse aquecimento global aí, eles destroem a camada de ozônio. Então, antigamente, onde que esses clorofluocarbonetos eram encontrados? Esses produtos aerossóis, esses sprays aí, tinha clorofluocarbonetos, nas geladeiras, freezer. Então, hoje é proibido. Por quê? Porque além deles também estar relacionado à intensificação do efeito estufa, eles também estão relacionados com a destruição da camada de ozônio. Olha o efeito estufa aí. Estou mostrando o carinha aqui, dentro da estufa, e a mulher na boa aqui. O que está ocorrendo? A mulher está na boa. O cara está tostando. Por quê? Porque os raios solares atravessam o vidro da estufa, aquece o indivíduo e o calor não consegue sair. É a mesma coisa que acontece com o nosso planeta. Outro exemplo que podemos trabalhar aqui é os automóveis. Imagine só o automóvel num dia de sol, até mesmo num dia nublado, né? A hora que você entra dentro dele, está muito mais quente do que do lado de fora. Por quê? Porque os raios solares atravessam os vidros, aquecem o estufamento e o calor não consegue ser dissipado para o ambiente. Não consegue sair. Então, olha aqui, é a mesma coisa, né? Igual aquela sátira que eu fiz lá. Aqui está mostrando, né? Os raios solares, grande parte, conseguem atravessar a atmosfera e aquecer o planeta. Uma boa parte bate na Terra e na atmosfera e volta para o espaço. E grande parte também bate na Terra, esquenta a Terra. Esse calor, a hora que vai sair, é impedido pelos gases do efeito estufa. Ou seja, então os gases do efeito estufa funcionam como se fosse uma barreira, como se fosse um tampão, entre aspas, né? Como se fosse um tampão aqui, impedindo que o calor seja dissipado para o espaço. Então os gases do efeito estufa barram esse calor e refletem ele novamente para a Terra. Portanto, a Terra, então, fica com uma temperatura constante, né? Uma temperatura agradável, favorável à vida. Então, olha, na verdade, o problema, gente, não é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é o quê? Importante para os seres vivos, é um fenômeno natural muito importante, sem o qual não existiria vida complexa no planeta. O problema é o quê, então? É a intensificação do efeito estufa. Cada vez mais, o homem vem liberando na atmosfera grande quantidade de gases estufa, fazendo com que o efeito estufa seja intensificado. Então, a intensificação do efeito estufa vai gerar o aquecimento global. Então, o problema não é o efeito estufa, e sim a intensificação deste fenômeno. Então, vai gerar o aquecimento global. Olha aí, urso, né? O que esse aquecimento global pode trazer para nós, para o planeta? Dê gelo das calotas polares, que é mais inundações, né? Olha aí, mostrando cidades litorâneas, no caso, sendo inundadas, né? Devido a esse fenômeno aí, esse aquecimento global. Olha aqui, eu coloquei aqui o Polo Norte em 2100, né? Olha aí. Ó, gente, o que está acontecendo aqui? O pinguim está falando com o outro aqui, ó. Está muito quente lá. É uma sátira no caso aqui, né? Por quê? Desertificação. Então, locais que seriam locais favoráveis para as espécies, no caso, o pinguim aqui, o Polo Norte, né? Vai ficar o quê? Como se fosse um deserto. Desertificação de regiões aí. Olha aqui, essa sátira ficou muito bacana. Isso aqui foi só para finalizar mesmo a nossa videoaula. Esse aquecimento global está de lascar o camarada falando com a mulher aqui, né? A mulher falando. Também puderam. Você só assiste tela quente de temperatura máxima? Bacana. Então, moçada, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula. Valeu! Tchau. Tchau.